Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Especialista nas Demandas da Providência Social que Afetam a Sua Vida. Hoje eu vou responder um comentário do Lapércio nos seguintes termos. Vamos acompanhar juntos. Pedrosa, só tem direito a aposentadoria especial dos 25 anos só se tiver sido vigilante? Ou seja, o nosso amigo está com dúvidas que se aposentadoria especial de 25 anos é só para vigilante. Primeiro, muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado pela sua participação. É muito bom quando você participa, quando você participa, deixa a sua mensagem. A questão toda é quem tem direito a aposentadoria especial com 25 anos de tempo de trabalho? Essa é a pergunta. Todos aqueles trabalhadores, a resposta, né? Todos aqueles trabalhadores que estiveram expostos durante a jornada de trabalho à insalubridade ou pericurisidade. Insalubridade ou pericurisidade. Insalubridade é quando o ambiente de trabalho possui agentes nocivos que podem ser químicos, físicos ou biológicos que afetam a saúde do trabalhador todo dia. Coloque em risco a sua saúde. Isso é um ambiente insalubro. Exemplo, desses casos, podemos citar os médicos que estão, que têm exposto a material infecto contagioso, enfermeiros, técnicos de saúde, trabalhadores na indústria da alimentação, trabalhadores na indústria metalúrgica que ficam expostos a ruídos, soldas, etc. Agora, quanto à pericurisidade, é o risco, risco que é a integridade física e a vida. Nesse caso, nós podemos citar exemplos dos eletricitários, de rede de alta extensão, os vigilantes, os vigias, os motoboys, que são inclusive reconhecidos por lei, né? Os trabalhadores em áreas de explosão, como são os casos dos frentistas. Os frentistas têm a pericurisidade e têm a estabilidade, por causa do agente químico, do combustível. E aqueles da indústria de armas e munição que correm risco de explosão. Todos aqueles que são expostos a pericurisidade e instaurabilidades têm direito na aposentadoria especial aos 25 anos de trabalho. Legal? Então, faça igual ao La Pérsio. Se inscreve no canal, envia sua dúvida e não fique na incerteza. Troque a incerteza pela clareza. Você tem alguma incerteza quanto à sua condição de trabalho especial e contagem de tempo de serviço? Sem problemas. Eu posso te ajudar. Eu posso te ajudar. Use o link abaixo do atendimento online, atendimento online especializado de qualquer lugar do Brasil. Envie seus dados que eu posso te orientar. Eu e minha equipe iremos te ajudar. Legal? Seja previdente e acompanhe o canal todo dia. Eu te encontro no próximo vídeo. É um vídeo. É um vídeo. Eu te encontro no próximo vídeo. Obrigado.